Olá, sejam bem-vindos a mais um programa e continuando a nossa série de mensagens sobre a prática da Palavra de Deus. Nós estamos refletindo no livro de Tiago e hoje, para a nossa reflexão, nós vamos ler o versículo 25. O versículo 25 nos diz, Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Este versículo nos traz uma reflexão muito profunda, porque nos diz que aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, este é bem-aventurado no que realizar. Comigo, eu gosto muito de cozinhar, de fazer algumas receitas. E, às vezes, quando passa alguma receita na televisão, uma receita no rádio, ou leio uma receita em algum lugar, em algum livro, às vezes, nós nos atentamos bem. E, ao nos atentar bem, nós reparamos duas coisas. Quais os ingredientes que levam a receita, e se ela é fácil e prática de se fazer. E, com isso, nós a fazemos. Então, nós não queremos nada difícil, queremos ingredientes fáceis. E é isso que nós nos atentamos. E, Tiago, nos traz uma reflexão exatamente desse ponto. Porque, se você se atenta bem para aquela receita, aí nós olhamos, ó, os ingredientes são comuns. Ó, ela é fácil de se fazer, não é bem prática. E aí, nós fazemos, nós ficamos muito felizes com o resultado. E, com isso, é a mesma coisa com a palavra de Deus. Nós temos que atentar bem para essa lei perfeita, para essa lei da liberdade. E, nela, perseverar. Porque, aí, seremos bem-aventurados, seremos felizes em tudo o que realizar. Porque, assim, em uma dessas receitas que nós nos atentamos, se você esquece, se você atenta bem, presta bastante atenção, identificou todos os ingredientes, aprendeu como que é o passo a passo de se fazer, mas não a faz, nós não seremos bem-aventurados. Não fazemos nada. E, se você atentar, decorou os ingredientes, decorou o passo a passo, mas esqueceu ali de um ingrediente, no final não vai sair nada legal. E, também, nós seremos bem-aventurados. Mas, é muito gostoso quando nós pegamos e fazemos, e dá tudo certo. Nós ficamos felizes. E, é exatamente isso com a palavra de Deus. É isso que Tiago quer nos dizer aqui. Que nós temos que atentar bem, e fazer conforme ela nos diz. Porque, aí, seremos felizes. Seremos bem-aventurados em tudo quanto realizar. Mas, não devemos ser, como o próprio texto relata, como o ouvinte não executor. Então, se você ouve a receita, aprende e tudo mais, e não faz, nunca que seremos bem-aventurados. Então, a prática da palavra de Deus, ela nos traz felicidades em tudo em que realizamos. Então, que eu e você possamos perseverar nessa lei perfeita da liberdade, e ser felizes em tudo que realizar. Que Deus nos abençoe.